o farol deus é isso eu quero rimos e mano a qualidade de vídeo é sempre absurdo né ó e que que instrumento é esse aí moço que o carro tá aqui tem que eita ó mano tá parecendo trilha de cinema pô tu é doido ó porque nos trouxe aqui moisés e meu deus véi é esse lugar quando o cleito e tá fé meteu uma pegada árabe ali véi vamos para o mundo não dá uma essa caixa de rica é de rica moisés a deus clamou e e e e e é a impressão minha o batera tá tocando o sax aí também ou e vemos a ou a e é é é e o mar se abriu Israel passou lá vem faraó na frente voou quem chegará primeiro faraó lá vem faraó na frente Israel quem chegará primeiro faraó Deus uma coluna de fogo durante a noite guia Israel os carros e faraó voando o caminho quebrados faraó Israel prevalecia na frente seguia na frente para eles tomou-se em dia Israel prevalecia na frente seguia na frente para eles tomou-se em dia lá vem faraó lá vem faraó faraó explodiu Israel chegou primeiro o Senhor é Deus lá vem faraó calma aí rapaz acaba com a martiguar a língua aqui calma aí o Senhor é Deus lá vem faraó lá vem faraó faraó morreu Israel chegou primeiro o Senhor é Deus canta Miriam o Senhor é Deus canta a mocidade o Senhor é Deus os velhos também cantam o Senhor é Deus o Senhor é Deus o Senhor é Deus canta Isaé mano olha o nível dessa filmagem pô o Senhor é Deus o Senhor é Deus não tem outra definição não não tem como é isso que é é que é mesmo ó ó rapaz ó não aí aí que tira onda véi ó me traduzir com a mão só um pouco vixi vixi eu tô impressionado com a qualidade de vídeo véi isso é doido né tratamento de cor tudo muito bom véi o Cleiton me mandou mensagem falou vamos participar de um pisadinho hoje mas eu eu olho isso aqui véi eu falo rapaz o que que eu vou fazer véi os cabos botam pra lascar de mar pô é tipo assim não sei o que que vocês acham vocês acham eu faço ali ó pisadinho o chip valendo mesmo ou metal eu não acho que eu não sei véi eu fico meio retraído depois de ver esses vídeos aqui na frente seguia ó e a noite pra eles tornou-se em dia Israel prevalecia na frente seguia e a noite pra eles tornou-se em dia lá vem sábado não calma aí olha isso aqui véi vai dizer que não é na snark pobre ó tem que ter um show ao vivo isso aqui véi tem que ter um show ao vivo pisadinho hoje ih faraó morreu Israel chegou primeiro o senhor é Deus canta Miriam eita ferro o senhor é Deus canta mocidade é tipo uma cúmbia é o que que é isso véi os velhos também cantam eitas eita gryol limpou uma panela do nada ó ó qual o queijo ali tudo nada ó calou canta isale meu Deus véi é muito absurdo brilho 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 meu Jesus todo mundo olhando pra câmera no final e aquele deserto ali do nada pronta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete dezesseis canais ferrou, a mesa da igreja só tem oito é dois ovos, é bumbo e caixa vou deixar a minha pastor, pastor, tem hold aí na igreja? oh, na mesa da igreja sobrou pelo menos um canal pra percussão? oh, velho, percussão é meio discriminado, velho oh, senhor, não vou falar nada Deus abençoe a vida dos percussionistas Deus é com os percussionistas é isso, vídeo de hoje é esse aí mesmo se tu gostou, deixa o seu gostei se inscreve lá no canal do Clayton Farne que é top de má, velho qualidade de vídeo, qualidade de tudo é absurdo, velho, o Clayton é muito brabo, pô tu é doido, é? é isso mesmo